O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira no meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira no meu coração Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Então olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Por me perder, me afogar no meu amor Por desfrutar, me languzar deste calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa minha emoção Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Então olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai